Olá, TV Campus Intervista. Vamos falar hoje sobre o 8º Seminário de Filosofia na Escola e 4º Seminário que bide de filosofia. E para falar sobre esse assunto, está aqui comigo, professor Eliseth Tomazetti. Professor, obrigado por ter vindo. Esse é o 8º Seminário. Uma coisa que começou bem humilde, né? A gente sabe da história, começou com pouca gente e hoje já concretizado, já no 8º Seminário de Filosofia. É, bom dia Jair, tudo bem? Na verdade sim, foi uma iniciativa que nós fizemos no ano de 2006, basicamente atendendo a uma solicitação, assim, e um objetivo mesmo do curso que era colocar os alunos e estagiários divulgando seus trabalhos, divulgando as suas reflexões no ano de 2006. E de lá para cá, o programa, enfim, o projeto desse seminário aumentou. Em 2010, nós agregamos o Seminário PIB de Filosofia, né? Porque desde 2010 nós fazemos parte desse programa institucional, né? Que é o Programa de Bolsas de Iniciação à Docência em Filosofia. Enfim, então, estamos no 8º Seminário Filosofia na Escola e no 4º Seminário PIB de Filosofia. E o que que tem um seminário? O que que mora dos outros? Alguma coisa ou alguma sequência que tem entre aquilo que se propõe o seminário? É, esse ano, pela primeira vez, nós colocamos apresentações de trabalhos, né? Nós, até esse ano, não tínhamos tido essa intenção, né? Nós éramos um grupo pequeno, né? Basicamente, eu conto com a colaboração dos meus alunos estagiários, com os meus alunos bolsistas PIBID e com os meus orientandos, né? Do Programa de Pós-Graduação em Educação. Então, esse ano, a equipe cresceu um pouquinho, aí a gente se colocou, né? Teve um pouco a coragem de abrir para trabalhos, né? Então, nós vamos receber trabalhos da Universidade Federal de Pelotas, da Universidade de Mackenzie, São Paulo, da Unesp, aqui de Santa Maria, Unifra. Então, a gente está bem feliz. Claro, ainda é um seminário pequeno, tem se consolidado, mas a gente considera sempre, primeiramente, atender as nossas demandas aqui da região de Santa Maria, da região sul, né? E, se nós tivermos fôlego, quem sabe nacional. Que bom, se não chegar lá, pessoal. As condições tem, né? Para ser nacional, eu estou vendo aqui que tem gente, é bastante parte do Paraíso, que vem aqui participar para fazer a... É. É a intenção de vocês transformar coisa em seminar nacional? É, talvez, né, Jair? Na verdade, nós trazemos esse ano o professor Felipe Sepas, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele foi coordenador, durante um bom tempo, do GT Ensino de Filosofia da Ampof, né? E ele é uma das pessoas que tem produzido muito e tem trabalhado nessa área, né? Então, finalmente, a gente consegue trazer o professor Felipe Sepas, que vai fazer a abertura do nosso seminário, com a conferência... A importância da antropologia para o ensino de filosofia, né? E, também, uma mesa bastante importante para nós é contarmos com colegas, né, de outras instituições que são coordenadores do PIB de Filosofia, que é a professora Gisele Seco, da Federal do Rio Grande do Sul, o professor Pedro Leite Júnior, da Federal de Pelotas, o professor Tiago Soares Leite, da Federal da Fronteira Sul de Erechim, e o professor Márcio Sensi, da Unifra. Então, a gente vai constituir essa mesa, exatamente para conversar e socializar as experiências sobre o ensino de filosofia a partir do PIBID. Enfim, essa é uma mesa bastante importante. O PIBID, hoje, é uma das políticas públicas fundamentais para a licenciatura, né? Tem crescido muito e tem feito com que os nossos estudantes, né, de graduação e licenciatura tenham esse vínculo com a escola, tenham experiências, né, possam produzir materiais didáticos, enfim. Então, nós queremos socializar essas experiências de outras instituições. E a diversidade do nosso seminário, também, diz respeito ao fato de que nós vamos trazer ex-alunos do curso de filosofia que hoje são professores na rede pública estadual, né? Serão três professores, que é o professor Jânio Venturinho dos Santos, a professora Fernanda Weiberberg e o professor Ezequiel Cardoso. Ex-alunos do curso de filosofia, ex-bolsistas PIBID, e hoje, né, trazendo as suas experiências para socializar com o pessoal que vem participar do seminário. A professora Cláudia Cisiane Benetti, também ex-aluna aqui do curso de filosofia, trabalha com filosofia e ensino, ensino de filosofia, filosofia e educação, enfim. E hoje, nossa colega no centro de educação. Então, ela vai fazer a sua palestra também no seminário. No dia 29, nós teremos as apresentações dos estagiários. Na verdade, o seminário Filosofia na Escola começou com essa atividade, né? Como eu falei antes. A apresentação, na verdade, começou com relatos de experiência, depois nós avançamos para a socialização das produções, dos materiais didáticos, das pesquisas realizadas durante o estágio. E esse tem sido, assim, um grande objetivo, né? Quer dizer, o prestar contas de uma atividade feita durante um ano. O nosso estágio ocorre de março a dezembro, nas escolas aqui de Santa Maria, aqui da região, nas aulas de filosofia. Então, nós vamos ter os estagiários apresentando as suas experiências, fazendo as suas reflexões, socializando, enfim, as suas atividades durante o ano de 2013. E uma atividade, uma outra mesa redonda que vai ocorrer no turno da noite é sobre currículo para a formação de professores de filosofia também, né? Nós vamos contar com a participação de coordenadores de curso de filosofia, aqui de Santa Maria e da região, que é o professor Marcos Alexandre Alves, que coordena o curso de filosofia da Unifra, a professora Cristina Nunes, que coordena o curso na FAPAS, o professor Tiago Soares Leite, da Federal da Fronteira Sul de Erechim, e o professor Flávio Viliges, que coordena o curso de filosofia da UFSM. E outra coisa que é nova, que nós iniciamos no sétimo seminário, né? O ano passado, que é a realização de oficinas de filosofia, né? Essas oficinas, elas são realizadas tanto por estagiários, como alunos do curso ou, enfim, pibidianos, para socializar, enfim, experiências ou ideias de trabalho com a filosofia, de temática sobre filosofia, para oferecer aos alunos do ensino médio, né? E também alunos aqui do curso e comunidade em geral. Então, nós vamos ter as oficinas de filosofia que vão ocorrer no sábado, pela manhã, das nove às onze e meia, e nós vamos ter oito oficinas. Então, eu vou colocar os nomes dessas oficinas, que são os seguintes. A filosofia mediada pelo futebol, é o grupo de pelotas que vem ministrar essa oficina. Argumentos e falácias informais, é a nossa aluna, Alana Fock, aqui do curso. Desafios éticos e morais no contexto das vivências dos jovens, a Emilana e a Rosângela. O consumismo, Daniel, Eveline, Felipe, todos os alunos aqui do curso. Orgulho e vaidade, úteis ou condenáveis, Andressa, Eduardo e Jéssica. A relação homem-animais, uma perspectiva bioética, com Assis, Farias e Patrícia. Responsabilidade moral, uma lição de cuidado do OICOS, o Guilherme, o Néverton, a Raquel e a Tabata. E uma leitura marxista das revoltas populares de 2013 no Brasil, com a Natália, o Rodrigo e a Sando. Então, são essas oficinas. Na verdade, as oficinas são propostas pelos alunos, estudantes, enfim. E aí, são avaliadas e nós temos, então, esse ano. Esperamos que a comunidade participe. A gente tem feito uma boa divulgação nas escolas, né? Embora a gente saiba a dificuldade nesse final de ano com provas e vestibular, enfim. Mas nós estamos bastante confiantes. Pois é. Outra entrevista que eu fiz com a senhora aqui também, que a gente falava assim, que é quase impossível imaginar uma área que não tem filosofia. Agora vem até o futebol, né? Vem até o futebol. Tem um colega nosso aqui, Antônio Gleisch-Mitte, que fez, né? Conseguiu olhar a filosofia dentro do futebol. Filosofia hoje, tudo que é a parte, por isso que é uma matéria meio obrigatória hoje, professora. É, na verdade, nós estamos hoje com a filosofia como disciplina obrigatória, desde 2008, né? Uma grande luta nacional dos estudiosos, pesquisadores e do público envolvido com a filosofia. E a filosofia, então, a grande tentativa nossa é de pensar a filosofia de uma outra forma, né? De uma forma que agregue, que faça com que os jovens alunos do ensino médio vejam sentido nessa disciplina, né? Vejam uma grande fonte de possibilidade de pensar o seu tempo, de pensar a si mesmo, né? E me parece que esse movimento que nós fazemos hoje é de, como você disse, né? Colocar a filosofia nesse contexto da nossa cultura contemporânea, né? Quer dizer, é pensar outras possibilidades de estudo e de reflexão filosófica. E aí, obviamente, a gente está nesse processo de criação, de inovação, né? Claro, sempre com muito cuidado, sempre tentando efetivamente não descartar a tradição filosófica. A gente sempre trabalha muito nessa perspectiva da tradição filosófica, que são mais de 2.500 anos de filosofia aí produzida, né? Mas, ao mesmo tempo, pensar o nosso tempo hoje com essa perspectiva filosófica. Ou fazer uma filosofia do presente, né? Podermos pensar a filosofia agregada a esses outros artefatos culturais e efetivamente provocando aí uma reflexão produtiva. E porque a filosofia é a raiz de todas as ciências, né? Mas vocês estão abrindo o seminário também para acadêmicos e alunos do ensino médio também? Sim. Na verdade, o seminário está mais vinculado aos estudantes de filosofia, futuros professores de filosofia. A nossa intenção também é que os professores que hoje trabalham na rede estadual, rede privada, enfim, da região, possam estar presentes conosco aqui. E professores dos cursos de filosofia que efetivamente estão preocupados com o ensino de filosofia, né? E nós temos conseguido que o público se torne a cada ano um pouco maior, né? A gente abriu, tem 150 vagas para inscrições, né? A gente está quase chegando nas 150 vagas. Mas, na verdade, as oficinas seriam mais específicas para os alunos do ensino médio. Essa é a programação mais vinculada aos jovens que cursam filosofia na escola. E os trabalhos, como é que você vai apresentar esse trabalho, né? Esse que vem todo, como é que você vai apresentar, como é que vai ser a técnica apresentar esse trabalho? Que as pessoas possam ter o contato mais amplo possível desse trabalho, né? Será que você está inovando, apresentando trabalho esse ano? É, as apresentações de trabalhos, elas vão ocorrer no primeiro dia, no dia 28, né? Pela parte da tarde, das 13h30 às 17h30. Então, nós vamos fazer salas, né? De apresentação. A ideia é de que nós tenhamos bastante diálogo e bastante debate, né? Os trabalhos, eles são frutos dessas discussões e dessas pesquisas que os nossos alunos e estudantes dos cursos têm feito. Então, é uma forma de socializar. Então, esse é o espaço dos trabalhos, que depois irão para os anais do evento, né? E as oficinas, bom, aí as oficinas serão no sábado pela manhã. Então, nós tentamos organizar um seminário bastante diversificado, ou seja, tem a fala dos professores que estão vinculados aos cursos de filosofia, que são formadores de professores de filosofia, né? Mas nós temos também professores de filosofia que já estão, né, vivenciando, tendo a sua experiência e aí podendo fazer essa relação entre a formação e o trabalho efetivo nas escolas, né? Nós temos os estagiários, que também é uma outra categoria, né? De alguém que está experimentando a sua relação com a escola, a sua relação com os alunos do ensino médio, enfim, apostando em uma proposta de ensino que faça sentido, né? Que efetivamente mostre que a filosofia tem um valor, né? É um direito de todos os estudantes, de todos os jovens terem acesso a esse pensamento, a essa tradição, né? Nós consideramos que não é uma obrigação, não é um dever, né, pensar a filosofia dentro da escola, mas considerá-la como um direito, como algo que pode ser bastante significativo na vida hoje, né, dos jovens e na nossa vida enquanto sujeitos. É verdade. Professor, parece que o PIBID é uma ferramenta boa, né? O que seria o PIBID e de que forma a pessoa pode usar o PIBID? O PIBID que eu estou vendo aqui é que o Maurício Estajário tiveram, assim, esse recurso à disposição? É, como eu falei, nós agregamos o PIBID a esse seminário, já estamos, então, no quarto seminário, o PIBID Filosofia, porque, na verdade, essa é uma das políticas públicas mais importantes, ou eu costumo dizer, né, que efetivamente é a política pública que pensa na valorização e valoriza efetivamente, né, aqueles que desejam ser professores, né, então, ela, ela, essa política, ela tem ocorrido desde 2007, né, a partir do governo federal, a partir da CAPES, e nós temos, hoje, no nosso projeto PIBID Filosofia, nós temos 20 bolsistas PIBIDs. Hoje, efetivamente, nós temos 20 vagas, mas efetivamente atuando, porque alguns saíram, né, por conta da sua formatura, nós temos 16 bolsistas PIBIDs. Esses bolsistas, eles recebem uma bolsa de 400 reais, né, para fazerem um trabalho nas escolas, e tem na escola um professor supervisor que também recebe uma bolsa, né, de 780, 85, não lembro exatamente o valor agora, mas é em torno disso, para coordenar esse trabalho, para fazer com que a relação escola-universidade consiga efetivamente acontecer. Então, na verdade, há um trabalho na escola, há um trabalho dentro da academia, né, e consegue congregar algo que nós sempre lutamos muito, que é fazer um diálogo mais efetivo entre escola e universidade. Então, está, agora, para 2014, provavelmente nós seguiremos com o projeto PIBID, para mais quatro anos, né, nova seleção, enfim, então, estamos aí. E, nós, ah, eu não comentei também que nós vamos ter uma amostra de trabalhos, né, uma amostra do que é feito em termos de materiais didáticos, em termos de banners, cadernos didáticos, enfim, nós vamos fazer essa amostra, que vai ser a partir das 17 horas do dia 29 de novembro. Então, resumindo, de quando a quando o seminário e como é que as pessoas podem fazer para se inscrever ainda? É, bom, então começa agora quinta-feira, 28 de novembro, né, turnos manhã, tarde e noite, né, no dia 29 de novembro também, e no 30 de novembro, pela parte da manhã. Nós temos uma página, né, que é www.fsm.br barra seminário filosofia escola, onde você, né, o pessoal tem possibilidade de fazer a inscrição, ou, né, pelo fone 3220 8404, que é o fone da Secretaria do Curso de Filosofia. Tá ok, tá dado o recado, professora, é sucesso para vocês, mais uma vez sucesso. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar e convidar a comunidade, em geral, aí, para o nosso seminário, oitavo seminário e quarto seminário, PIB de Filosofia. Mostrando que é uma coisa que está ficando já tradicional na universidade, oitavo, vem o nono aí. Obrigado pela atenção, professora, né? Obrigada, Jair. Bom, para vocês que acompanham o programa, podem rever esse programa no Sagrado e em Rorares Alternativos, ou, então, no YouTube. Obrigado pela atenção. TV Campos, entrevista, fica por aqui. Voltamos, uma outra oportunidade. Obrigado, até lá.